Você já ouviu falar de Sartre? Já sentiu vontade de ser como Madre Teresa ou como Gandhi? Largar tudo, simplesmente ir e servir as pessoas? Você se questiona do porquê nossa cidade não tem muitos espaços de convivência? Você já percebeu que não existe muita lógica no nosso cotidiano? Trabalhamos muito, mas nem sempre nos sentimos satisfeitos? Sim, o Audioblog está entrando no ar e você é o nosso convidado para este espaço de convivência virtual. Entre, tome um chá, vamos conversar, fique à vontade. Hoje nós vamos conversar com a Maitê Uman, ela que é do Joinville Convention Visitors Bureau. Joinville dificilmente atrai os itinerantes que rodam o Brasil, principalmente os maiores, porque eles necessitam de equipamentos de alto nível, o que hoje não é oferecido na cidade. Adoro. Eu quero que o Ivan faça 10 segundos de silêncio. Silêncio fúnebre, pelo falecimento dos equipamentos de alto nível que não existem em Joinville. Realmente a gente precisa evoluir nessa questão dos eventos. A ideia é tornar esses eventos fixos em Joinville para fortalecer o que é produzido na cidade e para projetar a cidade no cenário nacional. Óbvio que é para o bem da cidade. Tornando viável a ideia, o Convention Visitors Bureau inicia dois trabalhos com a criação de dois eventos, um na área de homeopatia e o outro na área de educação internacional. Ambos os clientes têm, no Convention, um incentivador para que o evento se estruture em definitivo, sendo realizado nos ambientes acadêmicos ou na rede hoteleira, que comporta eventos com até 500 participantes. A gente está usando isso cada vez com mais força, porque realmente está ficando complicado a gente ir atrás dos eventos grandes, maiores, que rodam o Brasil e que são os eventos brasileiros, que a gente chama, os que têm mais de mil participantes. Então a estratégia que a gente está usando é atacar aqueles eventos que têm até 500 participantes, onde a hotelaria acomoda ou o ambiente das universidades. Então o que está acontecendo aqui, ele impacta toda a região, em um raio de até 70 quilômetros. Nossa, é isso aí. Legal, é interessante isso. Isso é bacana. Então é um efeito multiplicador, né? Entendi. Acontece aqui, mas ele tem várias ondas aí. Toda grande empresa começa trabalhando com um projeto no formato micro, né? Assim, você faz um projeto muito grande, quando é uma grande empresa que vai investir milhões em um determinado projeto novo, ela faz um projeto piloto, que a gente chama, e depois isso evolui para algo maior. O cinema, antes de lançar em todas as salas do mundo, os filmes, eles põem uma sala com pessoas de perfis específicos para estudar a reação do público, para depois lançar em todas as salas do mundo. E é óbvio que quando a gente começa um evento, a gente faz um projeto, entre aspas, digamos, um projeto piloto, para que depois isso tome uma proporção. Eu acho que isso é importante, isso mostra a maturidade do convention. Aliás, eu sempre apostei muito no teu trabalho, você é uma das poucas pessoas que eu respeito nesse sentido aqui em Joinville. Respeito a todos, no sentido de todo mundo tem o seu espaço, mas eu digo, sei da tua seriedade, da tua idoneidade, do teu esforço em fazer a coisa acontecer aqui em Joinville. Ouvinte está ouvindo e pensando assim, ah, mas a gente precisa de mais escolas, a gente precisa de mais saúde, a gente não precisa de eventos. E não é verdade, porque na verdade, na medida que os eventos se ampliam, amplia a rota, amplia o número de pessoas que passam pela cidade e que vai demandar uma melhoria da cidade em termos estruturais, econômicos, políticos e educacionais. Joinville é uma cidade industrial, é uma grande cidade, que tem um grande potencial, o quarto maior PIB per capita do Brasil. Muito bem, beleza. Só que ela tem o seu limite, ela tem a sua contenção, ela tem o seu contexto histórico, social e cultural. E infraestrutura. Ela é uma cidade industrial e é uma cidade que ainda está evoluindo na questão da cultura. É uma cidade muito voltada para as engenharias, é uma cidade muito voltada para a faculdade mais mecanicista, mais técnica. E na medida que vem outros tipos de empresa, outros tipos de evento e outros tipos de pessoas, vai demandando da cidade um crescimento, um amadurecimento na área cultural, que automaticamente evolui na educação, na economia e em todas as outras áreas. Estou mentindo aqui, Charles? Não, não estou mentindo. Eu fico imaginando se tivesse um congresso brasileiro de sociologia. Olha que maravilha. Você tem a cadeia produtiva, ou seja, as empresas que são impactadas pelo turismo, ela reúne mais de 50 tipos de empresas diferentes. Então é um verdureiro. Mais de 50 tipos. 52, exatamente. 52. Desde o verdureiro até o faxineiro. Do verdureiro, o taxista, o garçom. O pipoqueiro. O garçom ganha mais gorjeta, então ele vai chegar no bairro dele e vai poder comprar mais coisas no bairro dele. Vai aquecer a economia lá. Ele ganhou um extra porque tem mais gente. É um efeito dominó, né? É um efeito dominó. Então, assim, ao invés de eu tratar da questão do centro de convenções para Joinville, vamos ver o que é mais forte na pauta do dia. É a duplicação da Dona Francisca? É a duplicação da 280? É o aeroporto? O que é mais importante? Então, o turismo compete com pautas muito fortes, né? Que é o petróleo, as telecomunicações, o setor da área de bancos. Então, isso ocupa a pauta da economia do jornal. A importância de termos um centro de convenções é importante porque ele vai demandar mais negócios para a cidade, que vai gerar mais emprego e renda para a população. O panorama para o 2012 na questão de eventos em Joinville? A gente ainda está na fase de fechamento, né? Assim que fechar, prometo passar para a Letícia aqui em primeiro anual. Eba! E aí a gente já deixa vocês bem preparadinhos para o ano que vem. Tem alguns eventos da área médica, tem alguns eventos dos convencionais da cidade, né? A feira dos supermercadistas continua em Joinville, que foi aquele evento famoso. Não, 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 não. A feira polêmica que podia sair e tudo. Ia embora, né? Mas que podia sair. Nessa questão dos eventos, dos aparelhos em Joinville, eu sou obrigada a dar a mão para o matório e reconhecer que Luiz Henrique da Silveira fez muito nesse sentido. Fez? Fez muito. Nesse sentido. E o equipamento na época era adequado, né? Só que não fizeram manutenção. Não, o equipamento era adequado. Não, na época dele a coisa funcionava, querido. Ele botava... Não, ele estava adequado. Só que quando você tem equipamento desse, tem que ter manutenção e investimentos e adequações. Turismo, Charles, é uma decisão política. Ponto final. Você tem que ter a política para fazer a parte de base, que é a infra, e depois o empresariado vai fazer parte dele, que é agregar valor a isso tudo, transformar em produto. Vai ter muito obrigada pela tua presença mais uma vez no final do blog. Sempre estamos disponíveis para o que precisar. e o Joinville Convention Vistos Grupo sempre tem o nosso apoio. Obrigada. Valeu. Letícia Peters fala do cotidiano aqui no Audioblog. É hora de chá comigo. Eu já queria falar sobre... É que, assim, nesse final de semana... Letícia... Lá vem. Lá vem. Vou até me virar aqui. Olha só, esse final de semana, sabe, assim, eu peguei um pouquinho de sol. Né? Deixa eu ver ler. Pois é. Daí... Daí que tu tá uma lagosta. Um camarão... Então tu vê, né, cara... Letícia, eu só vou te fazer uma pergunta. Eu queria dar um conselho para as pessoas. Usem o filtro solar. Sabe, tipo, Pedro Bial? Use o filtro solar. Letícia, eu só vou te fazer uma pergunta. Qual é o teu problema? Pois é. Então, a minha... Eu quero saber qual que é o teu problema. Ele quer dar um conselho para as pessoas. Usem o filtro solar. Letícia, tu lava o cabelo com sabonete íntimo. Tu pega sol sem usar o protetor, Letícia. Letícia, tu cai com a mochila. Saindo de casa, tu rola, tu dá um mortal de frente por causa do peso da tua mochila. Porque tu usa uns 40 quilos nas costas. Sim, eu dividi em duas bolsas agora. Letícia, tu usa óculos fundo de garrafa, Letícia. E não adianta de nada. Letícia, qual é o teu problema, Letícia? Pois é, Ana, botei um biquíni e fui para o quintal. Não, eu digo óculos fundo de garrafa, assim, ó. Eu fui na laja. Eu digo óculos fundo de garrafa, não é uma questão de preconceito. É porque a pessoa enxerga. Teoricamente, a pessoa enxerga. Perita enxergar? A pessoa tem óculos, a pessoa tem que enxergar. Perita enxergar? A pessoa tem que sim enxergar. Então, a pergunta é, qual é o teu problema? Pois é, Ana, falta o espelho. Não sei, tem algum problema de pele, assim, né? Problema meio relativo. Não, tu não tá com problema. De pele. Tu tá da cor, do rótulo da Coca-Cola. Tem, é camarão, né? Camarão, assim, rosinha. Eu tô rosa. Então, a dica para os ouvintes no Chá Comigo de hoje é, usem. Use o filtro solar, pra não ficar cor-de-rosa. Minha bunda tá cor-de-rosa, minha barba tá cor-de-rosa, minhas coxas estão cor-de-rosas. Tudo cor-de-rosa. A cidade e seus espaços, com muitos resoluções. É hora de falar e de um beijo em vida. Um sociólogo. Eu estive, né, na minha dissertação, estive estudando um pouco sobre as últimas intervenções nas leis urbanísticas aqui da cidade. Macrozoneamento, essa nova lei de uso e ocupação do solo que tá entrando na Câmara. E algumas entrevistas de alguns integrantes do IPUJ aqui na cidade. E eu fiquei assustado com uma coisa. Lá na lei do macrozoneamento, que nós iríamos ditar as regras gerais, não as regras específicas pra uso e ocupação do solo aqui da cidade de Uenville, pra onde a cidade ia crescer, foi aprovado pela Câmara de Vereadores áreas de transição, que não são nem áreas urbanas e nem áreas rurais. São áreas indefinidas. E aí agora, alguns integrantes do IPUJ estão dando entrevistas que nessas áreas nós poderemos ter condomínios residenciais horizontais de média complexidade. Aí, você vai estar tornando uma área... Traduz pro nosso ouvinte o que é esse condomínio. Condomínio residencial de média complexidade, o que é? São aqueles condomínios que não são condomínios de verticais. É uma casa. Uma casa que depois tem um terreno... São prédios, são casas. São casas com terrenos grandes e muito distantes umas das outras. Aí você fecha e faz um condomínio. Acaba virando uma mini cidade. Isso aqui é horizontal. E isso eles estão projetando pra fazer nessas áreas de transição. Por exemplo, na Estrada Canela, lá no... Em algumas regiões de Iperaberábada, que era pra ser uma região rural, eles fizeram essa manobra e estão acabando de aumentar o perímetro urbano na cidade. Isso vai fazer com que o governo vai ter que gastar mais com asfalto, vai ter que gastar mais com energia elétrica, vai ter que gastar mais com transporte coletivo. Isso tudo lá na lei de macrozoneamento. Agora, na lei de uso e ocupação do solo, não tem como, porque a lei que foi aprovada anteriormente das regras gerais já foi aprovada. Então, isso é péssimo pra cidade. É péssimo porque você vai estar... Você criou um dispositivo pra aumentar o perímetro urbano sem aumentar o perímetro urbano. Você tá camuflando esse aumento do perímetro urbano. E a pior de tudo, você vai pôr lá, distante da cidade, aparelhos que são típicos de áreas urbanas. E aí o governo vai ter que gastar cada vez mais pra levar a infraestrutura lá. Hoje, do dia em Joinville, é o cumprimento do contrato do cartão Joinville, que explora o estacionamento rotativo com a Conurbi. E muita gente fala até o final do ano, então, não haverá pagamento de estacionamento rotativo. O que preocupa muita gente é que se o centro da cidade já é um caos com estacionamento rotativo, imagine sem estacionamento rotativo. E eu fiz uma provocação nas redes sociais. Será a volta dos flanelinhas no centro da cidade, ocupando o lugar que hoje é monitorado pelas fiscais, pelas monitoras do cartão Joinville, essa é uma preocupação. Pode surgir flanelinhas? Pode. Como em qualquer outra cidade. E como, principalmente, à noite. Como tem à noite, não. À noite, tem muita noite. Uma sala escura, uma pipoquinha, aquele filmezinho pra assistir com a pessoa que você gosta. Ou pra assistir sozinho, afinal, todo bom cinéfilo gosta de assistir filme. O World Blog indica um filme pra você e o seu endereço é arroba.com, a sua locadora, onde a diversão está em alta definição. E arroba.com fica ali no giá. O filme hoje é Toy Story 3, com a dublagem de Tom Hanks, Michael Keaton e John Cusack. É uma animação. E é a terceira parte de uma divertida animação que continua encantando crianças e adultos por todo mundo. O garoto Andy tem 17 anos e está prestes a ir pra faculdade. Pô, o guri cresceu, hein? Buzz Wood e seus leais brinquedos estão preocupados com o futuro incerto. Ao decidir quais brinquedos irão para o sótão, uma confusão faz com que a mãe de Andy os coloque no lixo. O grupo escapa, mas acaba em uma caixa no carro da mãe de Andy. Ela leva a caixa com todos os brinquedos pra uma creche. Ao chegarem, os amigos encontram uma sala cheia de crianças selvagens que mal podem esperar pra botar seus dedinhos nesses novos brinquedos. Imagina as crianças arrancando cabeça de boneca. É uma história que é divertida, nos faz refletir sobre a dificuldade que temos em nos desapegar de alguns objetos de infância e aceitar a fase da adolescência. Ótimo, filho. Ótimo, filho. Ótimo, filho. Você ouviu a banda Mesa You, com a música Danny Deliver Dance. É uma banda canadense formada em 96, que canta em francês um estilo de música chamado folk, abordando a cultura tradicional do Quebec, como a globalização, individualismo, a política e o frenetismo da vida moderna. Além da boa música, a banda faz questão de passar essa cultura adiante. Vale muito a pena você conhecer mais de Mesa You. Você ouviu. Audioblog. Audioblog. Um programa que é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. Uma hora de cura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Do Brasil e do mundo. Audioblog. Audioblog.